Salve, salve, galera! Beleza, pessoa? Seja muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços e Chaveiro, trazendo sempre o melhor de consertos e reparos pra vocês E pra você que acabou de adentrar neste vídeo, né, pelo próprio anúncio E ainda não se inscreveu, se inscreve, já deixa um like bacana para nos ajudar, né Já compartilha, ativa o sininho de notificações, que é muito importante Para que você receba todas as últimas notícias aqui do JR Serviços e Chaveiro E também comentem bastante, galera, estou com uma previsão aí, tá? De fazer a live para quinta ou sexta-feira, tá? Eu vou ver que a minha esposa virou tinta e vai se organizar, tá bom? Para podermos fazer essa live aqui dentro da nossa oficina, aqui na minha casa, tá bom? E pra você que ainda não me conhece, eu me chamo Johnny Eu sou técnico mecânico de pequenos e médios eletrodomésticos Também sou chaveiro, trabalho com cutelaria, ou seja, afiação de facas, tesouras, alicates de unha, etc Ok, pessoas? Bom, pessoas, vamos que vamos, trabalhando sem parar, né? Vídeo de segunda-feira Não que eu não tenha feito outros serviços Sim, fiz alguns e outros, né? Desde sexta-feira Porém, o vídeo que eu coloco para vocês São com vídeos pertinentes aqui Coisas que eu dificilmente colocar aqui de serviço que vem para conserto, galera Beleza? Como eu já falei para vocês Tem muitos serviços que vem para mim de afiação de caixinha, de chave Fazer cópia de chave, de chaveiro Mas o cliente fica aqui aguardando E fica ruim para eu fazer gravação junto com o cliente Beleza? Bom, pessoas, o que temos para hoje? Um liquidificador, galera, industrial Que é esse daqui, ó Olha o tamanho disso, pessoas Grande pra chuchu e pesado O cliente trouxe para cá que ele travou Tem que bater aqui para abrir Ele travou o seu batedor, tá? O triturador, essa peça de dentro Mas o motor funciona perfeitamente, tá, gente? O problema é mesmo, é só aqui, ó Travou O que a gente vai fazer aqui, galera? Eu vou tentar soltar, né? Aquela porca lá, ó Para tirar o triturador Mexer ele até mexe Mas está muito agarrado Está muito duro Tive que pegar um alicate aqui, pessoal Para mexer nele, olha Muito duro Aquele parafuso aí Provavelmente é o 11, né? Vou pegar aqui uma chave 11 E está todo mundo bem aí, galera? Está todo mundo Passou um final de semana aí Bençoado Bom, peguei a chave 10 E a chave 11 Não é a 10 Galera, me equivoquei Eu acho que é a 13 Isso aqui, ó É, realmente é a 13 E para retirarmos Essa porca Preciso travar A base aqui do triturador Então Vamos usar aqui Esse torno, né? Ou morsa Como muitos dizem Eu cresci Ouvindo falar Que o nome disso Era torno Meu pai sempre falou Torno Mas o nome Credito eu Que o certo É morsa Eu vou prender A base dele Vou mostrar aqui Para vocês verem O que eu estou fazendo Está quase prendendo já Pronto, prendi Agora eu vou tentar Soltar aqui Galera, o troço Estava muito duro Mas tirei Consegui soltar Deixa eu chegar para cá Para vocês verem, né? Isso Ele sai no sentido Anti-horário Está vendo? Agora a gente vai tentar Soltar aqui O eixo Ficou aqui Duas arruelas E o eixo Ficou aqui Com certeza Gente Isso aqui Que faz ele grudar É resíduo De alimento Como é que a gente faz Para dar uma lubrificada Nisso? Primeira coisa Que eu faço Aqui na piscina Passa essa peça Aqui, gente Do esmeril de escova Ficou aqui Ficou aqui Nessa outra bancada Está vendo? Aqui de chaveiro Esmeril comum A máquina de chave pontográfica A máquina de chave alho comum E aqui está o esmeril de escova Lá no outro lado Ficou bem limpinho Está vendo? O que a gente vai fazer agora? Vou colocar de volta Essa roela aqui E aqui, gente Eu vou jogar um pouquinho Só de óleo de Zingri Point Pronto Já soltou Está vendo? Beleza Show de bola Deixa eu limpar ali dentro Agora a gente vai colocar Essas duas arruelas aqui Uma arruela de fibra E uma arruela de borracha Antivazamento, né? E por último Essa peça aqui Eu vou limpar ela também No esmeril Está toda suja Está vendo? Bem suja Agora sim Ficou bem limpinho E aí Ficou bem limpinho Agora sim, ó Vamos ver funcionando Esse deu certo Chega pra cá E esse modelo aqui, galera, é da marca Vitalex Olha, tá vendo? Ele é voltagem 127,220 volts Ele é bivolt E ele tem uma chave geral aqui Corta a energia total E a chave liga e desliga aqui embaixo Chave geral Corta a energia total do aparelho E aqui liga e desliga Vamos esperar o motor parar Para encaixarmos aqui a jarra Essa jarra aqui é de aço inox Tem uns que é de alumínio Ela encaixa Assim e gira para cá Funcionando perfeitamente Vamos ligar para vocês verem Vou ligar de novo Super simples, rápido e prático, galera Como lubrificar o eixo do triturador De um liquidificador industrial Serve também para os modelos de casa Os modelos residenciais É o mesmo mecanismo Tá, galera? Bom, pessoas Espero que vocês tenham gostado Que este vídeo Mini vídeo, né? Tenha servido de serventia Para todos que procuram assistir Beleza? Mais uma vez Lembrando a vocês Que estamos presentes também No Instagram E no Facebook Mesmo o nome JR Serviço Chaveiro Para a galera também Que nos ajuda Financeiramente Alguns que fazem lá Pelo botão Valeu demais Aí no próprio Plataforma do YouTube Gratidão de coração E para a galera Que está pedindo Um WhatsApp Aqui da JR Serviço Chaveiro É o e-mail, pessoas Está fixado aí Na descrição Desse vídeo Tá bom? Deixa eu ver Se eu esqueci de mais alguma coisa Acredito que não Lembrando a vocês Que a live Será marcada Para quinta Ou sexta agora, tá? Como eu nunca fiz live Pelo YouTube, gente Vai ser uma experiência Vou tirar dúvidas de vocês Vamos falar sobre vários assuntos Prometo Prometo Espero que não seja Uma live muito longa Né? Para a gente poder Começar A nos familiarizar Com as lives Né? Para a gente marcar Outras e outras e outras Bom? Então tá aí, galera Mais um trabalhozinho Realizado com sucesso Mais um cliente Que ficará satisfeito Pois consertamos O seu liquidificador Industrial Da marca Vitalex Beleza? Fiquem todos com Deus Gratidão de coração Viva o rock E vejo vocês Nos próximos vídeos